Olá, bom dia ou boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo, estou gravando mais um vídeo da oração Devolvendo a Macumba, hoje é o primeiro dia da semana e eu quero fazer essa oração com você e você que vai entrar pela primeira vez já se inscreva no nosso canal para que você possa receber sempre as orações que é colocada aqui no nosso canal e eu tenho certeza que essas orações ela vai ajudar muito você, a sua casa e toda a sua família, então nós vamos fazer a oração junto, a oração Devolvendo a Macumba, nós vamos colocar toda a nossa força e numa certeza muito grande que Deus, ele vai nos abençoar, esse vídeo eu devo postar hoje ainda no nosso canal do Youtube e eu quero que você faça essa corrente, que você coloque toda a sua força, porque uma coisa eu tenho certeza, algo sobrenatural vai mudar na sua vida, algo sobrenatural vai mudar na tua casa, vai mudar em todos os níveis da sua vida, então hoje é o primeiro dia da semana, então você já começa a semana pedindo a proteção de Deus, olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 12 e versículo 3 abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que lhe amaldiçoarem a Bíblia também diz que tudo que o homem plantar certamente colherá, então quer dizer, quando eu abençoo alguém evidentemente que eu sou abençoado, mas quando eu amaldiçoar alguém, evidentemente eu também sou abençoado então é a lei do retorno, a lei do retorno, então quando você faz a oração devolvendo a macumba não é que você está sendo mal com a pessoa, na verdade é a pessoa que foi mal com você porque ela foi lá, ela pagou para alguém invocar uma entidade para que viesse ter confusão na tua casa problema na tua vida econômica, na tua saúde, até morte, então essa oração nada mais é do que você está se brindando essa oração nada mais é do que você está se protegendo, então é isso, nós vamos orar agora nós vamos clamar a Deus, invocar o nome dele e você que está aqui, você que é novo no canal você que está vendo esse vídeo, fazendo essa campanha da devolução da macumba, se prepara porque Deus, ele vai te abençoar de uma forma muito poderosa no poder do nome de Jesus mas eu quero ler uma palavra que está escrito aqui no livro de Efésios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 12, que diz assim porque não temos que lutar contra a carne e sangue mas sim contra principados, potestade e contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais, contra as hostes espirituais, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, olha que forte porque não temos que lutar contra a carne e sangue mas sim contra os principados, contra a potestade contra a príncipe das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais então quer dizer, a nossa luta é com a hierarquia de demônio existe uma hierarquia de demônio então, esses demônios que acabam manifestando nas igrejas Pombagira, Tranca Rua, Zexun são os mais fracos que tem mas causa um dano violento na vida das pessoas que tem o corpo aberto e aí então, esses demônios destroem por isso que você vê pessoas possessa muitas das vezes, a pessoa foi vítima de uma obra de macumbaria fizeram um trabalho e aí vem o espírito da loucura, o espírito do mulamba a pessoa fica andando pelas ruas mas nós vamos orar agora e eu tenho certeza que a oração que nós iremos fazer o Senhor vai nos abençoar de uma forma muito especial e você vai ser agraciado através desta oração eu queria pedir algo pra você agora queria que você se concentrasse por quê? porque quando você faz uma oração dessa você precisa de concentração total você precisa estar concentrado por quê? porque nós sabemos que o diabo ele vai querer roubar a sua atenção o diabo vai querer tirar o seu foco da oração então, o que eu quero dizer pra você é que é hora de você focar agora agora é a hora de você ir pra um lugar onde ninguém vai atrapalhar você a fazer essa oração e eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar de uma forma muito especial então, se concentre aí porque nós vamos começar a oração e eu tenho certeza que esta oração ela vai abençoar muito a tua vida ela vai trazer refrigério e se acontecer algo indiferente você sentir tontura de repente até manifestar não se preocupa nós vamos conduzir essa oração e tenha certeza que você será liberto de todo esse mal tá bom? então nós vamos dar início a oração agora e eu quero que você prepare o teu coração porque chegou a hora da oração e Deus vai nos abençoar de uma forma muito especial se prepare eu faço a primeira parte você repete a segunda meu Deus e meu Pai meu grande é o Shaddai criador dos céus e da terra o Deus de Abraão de Isaac e o Deus de Jacó nós entramos Senhor na tua presença nesta manhã e apresentamos a nossa vida diante do Senhor porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue mas a nossa luta é contra principados potestades dominadores do mal nas regiões celestiais e na autoridade e no poder que há no nome de Jesus nós unimos a nossa fé nesse exato momento porque a sua palavra diz Deus que aquilo que ligar na terra será ligado no céu o que dois concordar na terra será concordado no céu e no poder do nome de Jesus nós invocamos o Deus todo poderoso o grande El Shaddai Deus vem agora meu Pai com os teus anjos nos trazer proteção porque nesse exato momento nós entramos ó Pai nas regiões celestiais reivindicando tudo aquilo que é nosso e tudo aquilo que está preso nas regiões celestiais porque a tua palavra diz meu Pai que a nossa luta não é contra carne nem sangue mas é contra a principada do potestade são demônios que neutraliza e não deixa um milagre e a benção chegar até nós e nós sabemos ó Deus que muitas pessoas elas têm o prazer de construir altares para demônios elas levam as suas oferendas os seus manjares e entrega as suas demandas a entidade a principado e muitas pessoas talvez não compreendem isso então a sua palavra nos traz clareza a nossa luta não é contra carne nem sangue mas é contra principados e potestade e dominadores do mal nas regiões celestiais e no poder do nome de Jesus nós pedimos perdão agora primeiramente pelos nossos pecados nós pedimos perdão pelas nossas falhas pedimos perdão pelos nossos erros pedimos perdão pelos pecados dos nossos antepassados pedimos perdão Senhor pelo pecado de idolatria pelo pecado de derramamento de sangue dos nossos antepassados meu Deus que haja uma romptura agora de maldições de heranças hereditárias sobre a nossa vida que toda herança que veio dos nossos antepassados caia por terra e seja desligada da nossa vida agora toda herança espiritual que veio pai dos nossos antepassados de idolatria de algo que feriu a tua santidade nós desligamos agora da nossa vida no poder do nome de Jesus e nós entramos ó Deus na sua presença meu Deus e meu pai em o nome de Jesus agora todo o trabalho que foi feito todo o trabalho que foi oferecido a linhagem da Pombagira a Pombagira Rainha a Pombagira Cigana a Pombagira Sete Saia a Pombagira Menininha a Pombagira Dama da Noite a Maria Padilha meu Deus e meu pai a Pombagira Maria Quitéria Maria das Dores todo o trabalho que foi invocado pra trazer prejuízo financeiro as pessoas pra trazer confusão nos lares no casamento meu Deus e meu pai na autoridade e no poder do nome de Jesus começa a destruir esses altares de demônios esses altares que foram levantado pra Satanás contra a nossa vida e no poder do nome de Jesus que o Senhor comece a devolver agora tudo que foi enviado do Senhor contra a nossa vida tudo que foi enviado do Senhor pra trazer dano prejuízo nós devolvemos agora pra quem contratou pra quem invocou os espíritos e no poder do nome de Jesus que junto com a devolução haja contenda haja confusão no meio desses espíritos meu pai em o nome de Jesus nós declaremos pai que nós não aceitamos nada que vem dessas entidades nós devolvemos a macumba nós devolvemos a feitiçaria nós devolvemos o trabalho de magia negra tudo que foi invocado com a linhagem da pomba gira na autoridade no poder do nome de Jesus seja devolvido agora nós também devolvemos ó pai todo o trabalho que foi invocado com a linhagem de Exum o Exum da morte o Exum do lodo o Exum do tempo o Exum mulambo o Exum da sete catatumba o Exum do sete nó o Exum tranca rua o Exum do sete cadeado o Exum da sete cruzilhada o Exum mirim que perturba a vida das crianças toda a linhagem de Exum que foi presenteada todo o altar que foi levantado a essas entidades maldita nós devolvemos agora nós devolvemos todos os presentes que foi enviado nós devolvemos a macumba a feitiçaria nós não queremos nada que vem de você espírito maldito nós te queimamos nós te mandamos de volta ao remetente para quem contratou para quem invocou para quem fez o pacto com você e no poder do nome de Jesus junto com a devolução que haja confusão que haja contenda em nome de Jesus meu Pai vai manifestando o teu poder Senhor vai colocando uma roda de fogo em volta de nós vai queimando todo o mal todo o espírito das trevas toda ação diabólica do inferno no poder do nome de Jesus eu quero devolver agora eu quero devolver a macumba a feitiçaria eu quero devolver o trabalho que foi feito na beira da praia o trabalho que foi feito no mangue o trabalho que foi feito na pedreira o trabalho que foi feito na encruzilhada o trabalho que foi feito no cruzeiro na entrada do cemitério a terra de cemitério que foi jogada na entrada da casa desta pessoa em cima do telhado nós devolvemos agora que o anjo do senhor agora passe em revista agora ah meu deus e meu pai na autoridade e no poder do nome de Jesus que o senhor disfarça toda maldição que o senhor derruba todos os altares que foram levantados senhor pra trazer destruição pra nossa vida e na autoridade e no poder do nome de Jesus nós devolvemos a feitiçaria nós devolvemos o trabalho feito em nome de Jesus vai recebendo de volta espírito vai recebendo de volta vai saindo enfermidade do corpo desta pessoa vai saindo miséria desta casa dívida vai desaparecendo porta que estava fechada por conta desses demônios que amarraram teus caminhos em nome de Jesus essas portas vão se abrir Deus vai se manifestar você demônio que queria destruir esta casa esta família eu te amarro agora na autoridade no poder do nome de Jesus vai batendo em retirada pega tudo que é seu agora em nome de Jesus agora começa a queimar esse espírito maldito em nome de Jesus toda herança hereditária toda maldição que veio dos pais dos antepassados nós devolvemos agora nós devolvemos a maldição nós devolvemos a palavra maldita todo encantamento agora começa a cair por terra todo espírito de encantamento vai caindo por terra agora meu Deus e meu Pai em nome de Jesus todo trabalho que foi feito com a linhagem dos orixás na autoridade no poder do nome de Jesus seja devolvido agora todo trabalho que foi feito e presenteado ao preto velho ah meu Deus e meu Pai em nome de Jesus Senhor ao Zé Pilinta toda bebida que foi oferecida e consagrada para esta pessoa entrar no vício da bebida para esta pessoa entrar no vício das drogas para esta pessoa ter a vida transtornada e destruída nós devolvemos agora nós devolvemos a macumba por completo todo o trabalho feito com a linhagem de caboclos todo o trabalho feito com a cabocla jurema pena branca toda a linhagem de demônios que foram invocados para trazer destruição para esta casa para esta família na autoridade no poder do nome de Jesus todo mal seja devolvido agora nós devolvemos em o nome de Jesus 1 nós devolvemos em o nome de Jesus 2 nós devolvemos em o nome de Jesus 3 nós devolvemos em o nome de Jesus 4 nós devolvemos em o nome de Jesus 5 nós devolvemos em o nome de Jesus 6 nós devolvemos todo o mal em o nome de Jesus 7 e que todo o mal saia da tua vida da tua casa e de toda a tua família e que haja uma manifestação do poder de Deus sobre a tua casa. Que haja libertação. E se tem algum espírito aí escondido agora, eu te dou uma ordem, Espírito, falange do inferno. Você, entidade, legião, aonde você estiver aí nessa casa, aonde chega o som da minha voz, eu te dou uma ordem. Vai manifestando aí agora. Do menor ao maior. Do menor ao maior. Aquele que se diz dono da cabeça desta pessoa. Você que fala que é o cabeça da vida desta pessoa. Eu te amarro aí agora. Na autoridade, no poder do nome de Jesus. O espírito da morte que está rondando essa família. O espírito do vício que está rondando essa família. O espírito da destruição. Em o nome de Jesus agora. Mão pra trás aí, aonde você está. Mão pra trás aí, aonde você está agora. Agora, manifesta aí agora. Manifesta aí agora e mão pra trás. E na autoridade e no poder do nome de Jesus. Junta toda a tua bagagem. E no poder do nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Sábio. Pra nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Respira bem fundo agora. E você vai fazer essa oração durante sete dias. Você vai fazer essa oração durante sete dias. E você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida e na sua família. Eu tenho certeza que você será mais um testemunho que vai acontecer após essa oração. E tenha certeza de uma coisa. Deus vai abençoar a sua vida. Se no decorrer desta oração, você entendeu que essa oração te ajudou de alguma forma. E você deseja no teu coração selar essa corrente com uma oferta. Abençoando o meu ministério. Eu vou deixar aqui em algum lugar. Um número pra você fazer a sua oferta. Você vai fazer uma oferta de gratidão. E tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando. Eu tenho certeza. Nós temos milhares e milhares de testemunhos. De pessoas que foram abençoadas através do nosso canal. Que Deus possa te abençoar. Agora são aproximadamente dez horas da manhã. E eu vou postar. Eu estou ao vivo. Mas eu estou gravando o vídeo. Vai ser editado. Para que você possa fazer essa oração durante sete dias. Que Deus possa te abençoar. Que Deus abençoe. Fique com Deus. E deixe aqui embaixo o seu testemunho dos milagres que vão acontecer. Na tua vida. Deus abençoe.